100 mil inscritos, eita cara, 100 mil inscritos no canal em 10 do raio cara muito feliz, muito feliz, e chegou ela, o dia especial cara, 100 mil inscritos, cara, você não tem noção quanto eu estou feliz para muitos, pode ser uma besteira fazer um vídeo desse cara, mas para nós que ganhou a placa de 100 mil cara, é um momento importante, tá, confesso para vocês que eu fiquei muito feliz quando chegou a carta do AdSense, tá certo que é onde eu pude colocar o pin para poder monetizar o meu canal, eu fiquei muito feliz, e agora também quando chegou a placa calma que já já vou fazer um box dela, vou estar mostrando para vocês, tá certo pessoal, primeiro eu quero agradecer a Deus hoje, tá, quando nós chegarmos até aqui, quero me apresentar, meu nome é Clédson, tá, meu nome é Clédson Costa Sacramento, cara nascido em Salvador, moro aqui aproximadamente há 16 anos, quase 17 anos em São Paulo, em 2016 decidi, cara, criar um canal no YouTube, tá certo, para estar ajudando as pessoas, e hoje meu canal está com 100, quase 106 mil inscritos, cara, e chegamos, chegou a nossa placa, com duas semanas que eu fiz o pedido, tá, quero agradecer o YouTube, muito obrigado, tá, o YouTube que nos dá essa oportunidade de nós sermos criador de conteúdo, cara, quero agradecer o YouTube, a minha família, minha esposa, meus filhos, a todos, cara, a todos os parceiros, a todos vocês que acreditaram, acreditaram no canal Ideias do Raio, e como que foi a experiência? Legal, bem louco, no canal Ideias do Raio, cara, tá, o nome do meu canal começou como HDSP Raio Dicas e Tutoriais, aí tem mais ou menos um ano em pouco que eu mudei para Ideias do Raio, mas o meu nome é Clédison, tá certo, pessoal, mas ó, muito feliz, muito feliz, puta, meu, chegamos a 100 mil inscritos no canal Ideias do Raio, cara, e eu quero compartilhar essa alegria com vocês, tá, quero compartilhar essa alegria, cara, muito obrigado a todos vocês, ao Anderson Cruz, a David do Maranhão, Valera Cristina, Paulo Macedo do canal Túnel do Tempo, que me deu muitas dicas do Sony Vegas, de editor, de vídeo, a todos os camaradas, cara, todos vocês que estiveram aqui comigo na luta, tá, a Gabriel Games, a Joan lá de Rio das Pedra, a Joyce, tá, de Rio das Pedra também, a muita gente, cara, desculpe, tá, caso eu não citar o seu nome aqui, mas você tá incluso também, quero mandar um salve aqui pro Romário, tá, canal Roman High, tá certo, o canal Irlambiel, cara, me conheceu há pouco tempo, mas meu maior amigão aí, batalhando também, tá certo, a todos aí, Pastor Moisés, cara, também, tá, nos acompanha desde o início, tem canal no YouTube, beleza, pessoal, quero agradecer a todos vocês que acreditaram, cara, muitos não acreditam nos seus sonhos, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ah, meu amigo, meu amigo Marcos Vinícius, lá de Minas Gerais, cara, muito obrigado, viu, Marcos, Marcos que tem sempre conversado comigo, cara, sempre mandando mensagem ajudadora, muito obrigado mesmo, Marcos, tá certo, deixa eu falar uma coisa pra vocês, de repente alguém não acredita nos seus sonhos, tá, as pessoas às vezes não acreditam que você vai chegar tão longe, tá, mas eu falo pra você hoje, cara, acredite sim, se você quer ser um YouTuber, se você quer ser tal coisa, não olhe pras dificuldades, pra situação, pras pessoas que te desanimam com palavra, acredite que vai dar certo, tá certo, cheguei até aqui, graças a Deus, tá, tá, muita batalha, três anos de canal, cara, nós estamos chegando a 100 mil inscritos e chegou ela, 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 eu não entendi o que ele falou, tá aqui, cara, já deixei o estilete aqui no jeito, tá aqui, ó, tá, a nossa placa de 100 mil inscritos, cara, muito feliz, pra muitos não pode acontecer nada, cara, não representar nada, mas pra quem é criador de conteúdo, tá, você, como eu, que cria conteúdo todos os dias, que busca 24 horas, cara, pensando que vai postar, que a galera vai curtir, isso aqui é um reconhecimento, muito obrigado, YouTube, por essa placa, e que venha a um milhão de inscritos, cara, a placa de ouro, tá certo, então vamos lá, vamos fazer um box aqui dessa, dessa placa, cara, primeiro ela tem aqui um envelopezinho aqui, certo, vale ressaltar que a maioria aqui são coisas inglês, cara, eu não manjo inglês, aqui tem as informações do meu endereço, confirmando, certo, então, papel de entrega, o rapaz entregou aqui, tá, quero lembrar vocês que não foi pelo correio, foi uma empresa que presta serviço pro YouTube, que entregou na minha casa, bateu na minha porta um rapaz, foi agora há pouco, tá certo, pessoal, e é isso aí, cara, rapaz muito feliz, cara, muito feliz mesmo, vamos abrir aqui essa placa do YouTube, vamos lá, eita, muito cuidado, meu filho, muito cuidado, é, cara, você que é o YouTube aí, é, que tem um desejo, né, cara, que tem um sonho de um dia chegar lá sem inscrito, continue fazendo um trabalho excelente, cara, se você quer, se vocês quiserem aí que eu faça uma série de vídeos, né, de como chegar a 100 mil inscritos passo a passo, deixe comentário nesse vídeo, que aí eu posso estar trazendo pra vocês aí, tá, o que eu fiz até hoje, tá certo, pessoal, como que a gente chegou até lá, então, vamos lá, Abriela, eita, olha isso, que bacana, cara, que dentro não tem mais nada, certo, uma caixa bem lacrada aqui, e aqui tá, ela vem desse jeito aqui, ó, vou mostrar bem pertinho aqui pra vocês, uma espuma aqui, e vem, ó, uma espuminha, tem aqui um comunicado, olha, rapaz, chegou aqui, cara, chegou em português, que bacana, cara, bacana demais isso aqui, ó, chegou em português, vou ler aqui rapidamente, ó, você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram, a incrível marca de 100 mil inscritos, rapaz, sabemos que os números do YouTube costumam crescer bastante, mas esperamos que você não perca a noção da realidade por detrás deste marco, de seis dígitos, cara, cada uma dessas pessoas inscritas no seu canal gostou do trabalho que você realizou, você a inspirou e desafiou ou divertiu, muito obrigado aos 100 mil, né, 100 mil números, cara, é 100 mil pessoas que nos acompanham, muito obrigado, de verdade, tá certo? Fica até emocionado, cara, mas muito obrigado mesmo, tá? Você que acreditou no canal Ideias do Raio, muito obrigado, tá? Muito feliz por isso. Sabemos que você ainda, sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca, você faz pela vontade de criar e compartilhar, e também porque encontrou um público que se importa, estamos ansiosos para saber suas próximas criações, a marca de um milhão de inscritos, é isso aí mesmo, YouTube, agora nós vamos para cima, cara, tá certo? Um milhão de inscritos nos espera, tá bom? E eu decidi criar esse canal para ajudar as pessoas, cara, tá certo? E hoje eu ganho, tá? Eu ganho, nós temos salário do YouTube, nós ganhamos pela monetização, mas nós fazemos para ajudar, para compartilhar informações, quem já foi atendido por mim no WhatsApp sabe disso, cara, é muito importante esse canal. Estamos ansiosos para ver suas próximas criações ali, um milhão de inscritos, pode aparecer um pouco distante, mas você está mais perto dela do que imagina. Estamos torcendo por você, muito obrigado, YouTube. Anteciosamente, aí tem aqui assinatura do presidente, rapaz do céu, muito feliz, cara, muito feliz mesmo, cara, você não tem noção a felicidade desse marco importante do canal Ideias do Raio. E aqui, vamos, aqui tem o quê? Parabéns por atingir o marco de número de inscritos, temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos a sua experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo cuidado para o Rick. E o seu prêmio foi, se seu prêmio foi donificado durante o envio, caso aconteça em contato aqui, caso aconteça algum extravio. E aqui, chegou, aqui tem um pó, tem um produto aqui para limpar e aqui chegou a nossa placa, cara. Chegou a nossa placa de 100 mil. Deixa eu tirar aqui do plástico. Muito importante, cara. Eita, maravilha, cara. Canal Ideias do Raio, 100 mil subscritos. Ó, aqui, deixa eu focar aí. 100 mil inscritos, cara. Show de bola essa placa que é o Play de prata do YouTube. Olha só que maravilha, cara. Show de bola. 100 mil inscritos, graças a todos vocês que compartilharam, tá bom? Agora no finalzinho do vídeo, se acompanha aí que vai estar todos que decidiram compartilhar essa alegria comigo, vai estar passando um vídeo aí muito rápido dos inscritos, de pessoas que têm canal, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, cara. Momento marcante. E eu espero que um milhão esteja já pertinho aí, que a gente vai fazer um box, tá certo? E mostrar para vocês, mais uma vez. Canal Ideias do Raio. Muito bacana, cara. Isso aqui significa muito para quem é criador de conteúdo. Então é isso aí, galera. Um grande abraço para todos vocês aí. Acompanhe o vídeo no finalzinho agora. Fui! E aí, Ideias do Raio. Aqui que tá falando, né? O JSM Tutoriais. Eu quero aqui te parabenizar, mano, pelo seu 100k, mano. Aí sim, velho. Parabéns aí. E rumo aos 200. Fala, Raio. Beleza? Aqui é o David do Maranhão. Vamos, rumo ao milhão agora. Salve, meu irmão Ideias do Raio. Que Deus te abençoe muito. Um beijo do Islambial. Parabéns, mano. Você conseguiu aí 100 mil inscritos. Logo, logo rumo a um milhão, né? 200, 300, 300 mil. Mas vamos aí. Parabéns, sucesso, 100 mil inscritos. Tamo junto. Pra cima, sempre. E aí, galera. Quero mandar um salve. Vai, tem a do Raio aí. Beleza? Que Deus me abençoe. E ele consiga o placa de Deus. E ele sempre tá. Parabéns, mano. Que Deus me abençoe. Então, vem, galera. Basta também no meu canal. O meu nome do canal é Homem High. Beleza? É nóis. Valeu? O meu nome do canal é Homem High.